A minha história se confunde com o cavalo, com a história do cavalo crioulo. São muitos anos, muitas amizades, muitos animais, muitos cavalos bons. A minha história com o cavalo crioulo iniciou em 1981, com a aquisição de cacique do recanto. Um cavalo filho de um grande campeão de Palermo, o Buscada Chaski. Um cavalo que foi muito importante na sua época. A gente sempre teve cavalos para esporte, cavalo para laço, para rodeio, que era a atividade que a gente tinha para cavalo na época. Eram os desfiles, os rodeios, os tiros de laço, prova de rédea, de baliza. E até então não existia o freio de ouro. Com o início do freio de 1982, nós assistimos o freio de ouro e gostamos. E conhecemos, então, nesse período, o Seu José das Lavras, que nos propôs a correr o cacique do recanto ao freio de ouro. Então aí iniciou a nossa apresentação, digamos, dos nossos animais em provas oficiais da raça crioula. Em 1984, no freio de ouro. Nessa época, foi a primeira prova com gado. Em 1984, foi a primeira prova que houve gado na Expo Inter. Então, as paleteadas foram corridas, correram. O gado descia do caminhão, caía na pista central do Parqueses Brasil. E o pessoal saía paleteando, sem brete. Então, eram provas acerca. O público ficava em volta da cerca, ajudando a atacar o gado para não sair da pista. Então, eram uma prova muito adaptada ainda naquela época. Essa conquista de 1984, do segundo lugar no freio de ouro, nos estimulou a comprar, adquirir éguas, usar esse cavalo na reprodução. Então, aí também alavancou a cabanha, iniciou a nascer os primeiros produtos. Nós também estivemos sempre seguindo na intenção do freio de ouro, nessa linha de animais funcionais. A nossa Ego RP01 foi reservada em uma prova funcional, que na época as classificatórias já eram diretas para o freio de ouro. Ela foi reservada em uma classificatória ao freio de ouro, em Santa Maria, montada pelo Miguel Marques. Então, já desde o início, a gente teve bastante resultado nas praças funcionais e bastante sorte com os animais. Ainda na década de 80, na necessidade de acasalar as filhas do cacique do recanto, eu acabei indo ao Chile, atrás de um cavalo para usar como reprodutor, em companhia do Flávio Goulart, o falecido teco, muito conhecido no meio do cavalo crioulo. E a gente encontrou, depois de muito andar pelo Chile, a gente acabou encontrando o La Fronteira Tormento. Era um cavalo novo, estava de bocal ainda. E nós botamos o olho no cavalo e logo desnoitificamos que seria esse o cavalo para a gente trazer para o Brasil e usar como reprodutor. Foi o primeiro cavalo que eu corri o freio de ouro, com ele, com o Idaúia Protesta, dois chileiros puros, em 1990. Então, iniciei minha parte também como jinete em 1990, correndo a primeira vez a edição do freio de ouro. Um momento muito especial, porque também um cavalo importante como reprodutor nosso na cabanha, um desafio para mim como jinete e também para mostrar um cavalo chileno concorrendo de igual para igual com os cavalos brasileiros. Então, isso foi bem diferente para a época. Posteriormente, foi para o seu Wilson Souza, que havia iniciado o seu centro de treinamento e veio ser o primeiro chileno importado a ganhar o freio de ouro montado pelo seu Wilson Souza. Então, foi um divisor de água também para a nossa cabanha, a conquista do freio e também com o chileno importado e com o seu Wilson Souza, que recém havia iniciado o seu centro de treinamento. Após as filhas do Tormento chegarem na época de reprodução, eu fui atrás de reprodutores, então, para casar lá e optei por filhos do orneiro, porque até então eu não tinha sangue de filhos do orneiro aqui na minha criação. Então, optei por introduzir o sangue do orneiro, fui atrás do faceiro do junco, que havia sido bigrand campeão da Expo Inter, e ganhador do freio de ouro. O acasalamento do faceiro com a famosa A, que gerou o pergaminho, que acabou sendo campeão potranco em esteio. E aí, comecei uma parceria com a cabanha Macanudo, nessa época. Posteriormente, em 2003, ele veio a ser grande campeão de esteio. E como o Colares havia domado esse cavalo, ele voltou para o Colares para correr o freio de ouro e acabou ganhando um automóvel na credenciadora, ganhou o bocal de ouro com o Colares e acabou sendo o freio de bronze. O pergaminho, nos seus primeiros anos como reprodutor, colocou sempre um filho, um potranco ou uma potranca entre os quatro melhores da Expo Inter, no início da sua reprodução. Então, foi um cavalo que, muito jovem, entrou para o registro de mérito. É um orgulho para nós, ter conseguido, através de uma criação sempre bem planejada e bem estudada os acasalamentos, conseguir produzir um cavalo como o pergaminho. É uma coisa que nos demonstrou que a gente fez uma seleção até aí, então, bastante correta, sempre com um assessoramento, a gente teve muita gente que nos orientou. Então, acho que é um motivo de muito orgulho, assim, de conseguir produzir um animal desse nível. Eu tive uma parceria também com o Dom Carlos Nogueira de Tienic, muito conhecido no Brasil, chileno, muito conhecido aqui no Brasil, que exportou muitos animais importantes para o Brasil. E nós fizemos uma parceria, o Criadeiro Pouso Azul Chile Brasil, e na nossa primeira importação, inclusive a primeira importação feita por terra do Chile para o Brasil, nós trouxemos 35 animais de caminhão do Chile até aqui em Novo Hamburgo. Então, foi um feito, assim, essa trazida desses animais por terra, de caminhão, vieram animais importantes como a deslinde, a própria mãe, a esfinge, mãe do deslinde, cigarra, camineira, animais importantes que vieram e foram para a reprodução posteriormente e se destacaram aqui no Brasil. Eu tive sorte, sempre tive muito cavalo bom comigo. Em vários momentos, assim, em cada momento do meu estágio como ginete, eu me encontrei com muito cavalo bom. Tomar uma aguinha, senão... Delegado Garrucho, um cavalo que foi um cavalo que fez muito boas apresentações na sua época, um cavalo um pouco diferente, que já teve um trabalho um pouco diferente, eu também já estava em um outro estágio como ginete, um cavalo que foi um dos primeiros cavalos, assim, que conseguiu nota máxima na mesma prova, tanto na esbarrada, quanto na volta sobre patas, e também no baiar, de placar máxima, né, tirando 10 no baiar. Então, um cavalo que fazia uma apresentação muito bonita, era um pouco diferente para os cavalos da época, um cavalo que marcou bastante pela sua participação funcionalmente nas provas do freio de ouro. O BT Faraó é um cavalo que foi um cavalo que me projetou muito na raça, um cavalo que, com ele, eu consegui conquistar o freio de prata, no mesmo ano, em 1999, também fui ginete de destaque, 2000 freio de bronze, segundo lugar na FIC em 2000 também. Então, um cavalo que me projetou muito como ginete e me abriu muitas portas para o meu centro de treinamento na época, para receber novos animais. Então, um cavalo que me projetou muito especificamente como ginete. Hoje eu tenho o prazer de ter o meu filho, o Arthur, já montando também, participando das provas do freio jovem, Nós corremos o campeonato de palheteada também esse ano, né? Fomos à final, tínhamos três animais classificados para a final, três duplas classificadas para a final. Então, eu tive muito orgulho ter um filho de parceiro. Já foi meu secretário em exposições, então ele também conviveu nesse período que eu passei na ABCC, ele também conviveu, teve uma convivência também com o funcionamento da casa, com os jurados e atualmente agora mais com os ginetes, né? Como ele está montando, então hoje ele tem um convívio mais próximo com os ginetes do freio de ouro e das provas, também as provas esportivas da raça. É difícil a gente falar sobre o que a raça representa, emociona, porque são muitos anos, na verdade acaba passando um filme na cabeça da gente. A raça crioula, para mim, representa tudo, né? A raça crioula, para mim, representa tudo, né?